Quando nasci ele já via Para a alegria da instância Feito mais uma criança Fazia parte dali Embora também guri No seu olhar já trazia Passei sem sabedoria Com a lumpajé Guarani E desde que abri meus olhos Já o encontrei do meu lado Com a sentinela postado Junto ao portão do fortim E num alerta sem fim Feito um irmão mais taludo Fazia a causa de tudo Que se acercava de mim Tentei Meus primeiros passos Amadrinhado por ele Companheiro igual a quem Todo bombeia merecia Nem mesmo quando dormia Se descuidava do amigo Ficava junto comigo Até onde a lei permitia Quem tem a alma gaúcha Conhece as coisas do pago Sabe que um cusco ou um cavalo São criaturas de Deus Por isso a força terruinha Da história simples que trago Que nos reporta valores que importam Para o mundo dos meus Dentro de casa não vinha Sabia não ser direito Pois era assim deste jeito Que se ensinava a cuscada Tinha audição aguçada E faro de perdigueiro Mesmo de lá do terreiro Era o meu anjo da guarda E junto ao varal de char Que a fartura nos brindava Quase sempre se deitava Num culto de gratidão Sabia que seu quinhão Era regalo da gente E jamais botava os dentes No que não viesse da mão Por isso bate a saudade Desse parceiro de antanho Que foi pastor do rebanho Nessas lembranças de outrora Pois na infância lá de fora Aquele cachorro preto Dava lição de respeito Pra muita gente de agora Quem tem a alma gaúcha Conhece as coisas do pago Sabe que um cusco e um cavalo São criaturas de Deus Por isso a força terruinha Da história simples que trago Que nos reporta valores Que importam para o mundo dos meus Quem tem a alma gaúcha Obrigado 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 Obrigado